A CIDADE NO BRASIL 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 Vinha da lá, que passo escapou de lá eu, hein? Vinha, assoluto silencio, motore, azione, tá posto, 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 tá posto Agora você vê que você faz delicadamente, mas quando você gira... . 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 Por que você fez isso? Por que você fez parar e virar? Você até sabe o motivo por que você tinha que me ajudar? Justo quando eu sabia isso, era meu tempo para cantar ou cantar. Você veio e me levou de todos os problemas que eu estava em. Por que você fez isso? Por que você riscou sua vida por mim? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Você saiu meu coração, você nem me conhece. Você saiu meu sonho, você me esconde.